Muito boa tarde, meus amigos do Método da Aprovação. Meu nome é Fábio Miranda, falo aqui de Recife, Pernambuco. E vou mostrar um pouco para vocês também, aqui a minha sala de estudo. Olha só, gente. Aqui está o nosso curso Método da Aprovação. Estou aqui pegado, estudando. Gente, quero dizer para vocês o seguinte. Que eu melhorei bastante com essas novas técnicas do Método da Aprovação. Por que eu melhorei? Eu era muito, mas muito indisciplinado. Não tinha foco para nada. E uma das coisas que me chamaram bastante atenção foi o edital sintetizado. Esse edital sintetizado, gente, é muito importante. Inclusive, eu acho até que é o carro-chefe. Me desculpe dizer a vocês dessa forma, mas é realmente surpreendente. Surpreendente. Cerca de 75% a 90% eu estou acertando. Está sendo muito bom mesmo. Inclusive, até de matérias que eu nunca fiz, como o Direito Marítimo. Eu treinei algumas questões e me dei super bem. Acertei 60% sem nunca tocar ou ler apenas nada de Direito Marítimo. Estou tão adaptado agora a fazer questões de graças a Deus que estou até com os olhos ardendo. Está aqui, que não me deixa mentir, um colírio que eu comprei. Muito bom mesmo. Ah, tá. Eu não sou vesgo, gente. É porque realmente aqui não tem ninguém para gravar. Eu fico aqui um pouco isolado. E complica um pouco a minha situação. Mas, de antemão, eu quero agradecer a todos vocês pela oportunidade. Esse voto de confiança foi muito bom. Inclusive, eu estou indicando também para algumas pessoas, alguns colegas. Inclusive, aqueles que não acreditaram que o curso não era bom. O curso realmente é excelente. Eu indico a todas as pessoas. Aqueles que estão fazendo graduação, concurso ou vestibular em NEM. Pronto, gente. Está aí meu vídeo. Obrigado. Até mais. Boa tarde.